Glória a Deus! Bom dia, bom dia! Deus te abençoe poderosamente. Bom dia com Deus pra você. Preste bem atenção, eu tenho algo de Deus revelador aqui para a tua vida, que se encontra lá na história de Gideão. Eu ministrei esta palavra e Deus colocou no meu coração de trazer esta revelação para a tua vida. No versículo 13 do capítulo 6, quando o anjo diz que o Senhor era com ele, Gideão diz algo muito interessante. Ele diz assim, vou ler apenas esta revelação pra você. O que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Gideão, preste bem atenção, Gideão ele tinha uma... ele vivia a experiência de seus pais. Ele tinha uma perspectiva de Deus através de experiências dos seus antepassados, de seus pais. E Deus colocou no meu coração, preste bem atenção, que tem muitas pessoas vivendo de experiências passadas, vivendo de experiências dos outros. Escuta isso aqui, que é Deus ministrando o teu coração. Você tem vivido de experiências passadas. Você tem tido uma referência de Deus através de experiências de outras pessoas. Mas Deus está me usando nesta hora pra fazer com que você entenda que Ele quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Isso mesmo, Deus quer que você tenha as suas próprias experiências com Ele. Deus quer que você deixe de viver apenas nas experiências passadas. O Deus que agiu lá no passado é o mesmo que age no presente. Às vezes você tem uma perspectiva de um Deus que agiu lá no passado e não consegue entender um Deus que pode agir agora no presente e gerar um novo futuro. Deus está me usando aqui como um grande profeta dEle para a tua vida. E eu digo da parte de Deus pra tua vida. Tenha as suas próprias experiências com Deus. Pare de contar as experiências de fulano, de beltrano, de ciclano e passe a contar as tuas próprias experiências com Deus. Quando você dobrar os seus joelhos, quando você se curvar diante de Deus, você terá experiências nos dias que se chama hoje, no presente. As tuas experiências serão atuais, não serão passadas. As tuas experiências serão tuas. Você vai contar não as experiências do passado, mas as experiências do presente. Você vai contar não as experiências dos outros, mas as tuas próprias experiências. Deus quer te conceder esta bênção. Receba esta palavra no teu coração. E em nome de Jesus, compartilhe o máximo esta palavra, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra que você está ouvindo. E você será o instrumento de Deus para levar esta palavra, para compartilhar esta palavra com mais pessoas. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, olha, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Clique aí, inscreva-se, ative o sininho e pronto. Todos os dias eu tenho algo de Deus para a tua vida. Então, não perca tempo e já se inscreve agora mesmo aqui no canal. Clique no joinha, deixe o teu pedido de oração, deixe o teu comentário, fale para mim de onde você está me assistindo. Dito isso, vamos ao nosso momento de oração. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, Deus, a tua palavra hoje, ela falou de uma forma muito reveladora. Foi uma profunda revelação do Senhor ao coração desta mulher, ao coração deste homem. Porque hoje o Senhor me usa para dizer que quer conceder a esta pessoa as suas próprias experiências com o Senhor. E eu quero liberar esta palavra ao coração desta mulher, ao coração deste homem. Esta oração, esta palavra foi uma resposta do Senhor para a vida desta mulher que tem contado experiências de outros, experiências passadas, para a vida deste homem que de igual forma tem vivido. Mas nesse instante, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale ao coração desta pessoa, a fim de que esta pessoa viva as suas próprias experiências, a fim de que estas pessoas possam contemplar a glória do Senhor. Eu estou aqui agora, Deus. Todo poderoso é o Senhor. Eu estou colocando esta vida agora em tuas mãos. Eu estou intercedendo o Senhor por esta vida, que quem sabe está como Gideão, sem esperança, mas que agora a tua palavra chama a esta pessoa para viver experiências poderosas e reveladoras com o Senhor. Eu coloco esta vida hoje para viver algo sobrenatural e para voltar a crer que ainda nesses dias o Senhor concede graça, o Senhor opera e o Senhor faz maravilhas. Toma este coração aflito, Toma este coração sem esperança e abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, me dá um minuto da tua atenção. Se você ainda não assistiu essa pregação de Gideão, como você nunca viu, eu vou deixar o link da descrição aqui, na descrição deste vídeo. Clica nele e assiste essa pregação, porque Deus vai revelar profundamente ao teu coração. Compartilhe essa oração e abençoe outras pessoas. E se você quiser ser um patrocinador do projeto Amor ao Próximo, eu estou deixando o Pix aqui, porque esse projeto tem alcançado muitas famílias carentes e você pode ser um patrocinador com qualquer valor. Gente, não importa o valor. O que importa é a intenção do teu coração. Tá bom? Então não importa o valor. Pastor, eu vou fazer um Pix de R$1. Amém. Se esse Pix é de R$1 de coração, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vou ficando por aqui, mas amanhã estaremos juntos, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe e bom dia com Deus para você.